Boa tarde a todos, vamos retomar a pauta da décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019, solicita ao secretário-geral que chame o primeiro item dessa tarde. Item 2, boa tarde primeiro, item 2, processo 48500-0062-18-2018-09, reajuste tarifário anual de 2019 da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, diretor relator e Efraim Pereira da Cruz. Boa tarde a todos, processo 48500-0062-18-2018-09 da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. A CPFL Paulista é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 4,5 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 9,4 bilhões. Em 3 de abril de 2018, foi aprovada a revisão tarifária periódica da distribuidora, conforme resolução logatória 2381-18, quando as tarifas foram reajustadas em média 16,90%. Por meio do despacho 382-2019, a diretoria colegiada da ANEL decidiu dar provimento ao pedido de reconsideração da CPFL Paulista contra a revisão tarifária de 18, cujos efeitos estão incorporados no processo. Em 25 de março de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 49, consolidou os cálculos de reajuste tarifário anual de 2019. Em 27 de março de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652-17 de março de 2015. Procuradoria. Bem, a Procuradoria já se manifestou, é o item 2, não é isso? Isso, já se manifestou sobre o processo tarifário. Segue o relator. O reajuste tarifário anual RTA da CPFL Paulista conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 8,66%, sendo 9,30% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,34% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio de 8,66% decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, contribuindo para um efeito médio de 2,95% e da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste, levando a um aumento de 9,07% e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que contribuíram para uma variação negativa de menos 3,36%, conforme o gráfico 1. Na tabela 2, apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Vou passar direto, porque as tabelas estão bem impostas. Cometi um pulo aqui, em que eu vou voltar, ok? Força do hábito. Para eu pular as tabelas, o que estava combinado era que o Otávio ia explicar tudo. Para eu pular as tabelas. E agora, quando eu fui para pular a tabela, eu percebi que o Otávio não explicou. Então, vou chamar aqui a SGT para fazer uma apresentação das tarifas. Vou te dar uma colher de chá, Efraim. Então, vamos falar sobre o reajuste tarifário da CPFL Paulista, que atende 234 municípios do interior de São Paulo, uma população de 11 milhões de habitantes, aproximadamente, 4,4 milhões de unidades consumidoras, a maioria residencial, um mercado de 32.385 gigawatt-hora ano, e 31% dos consumidores são livres, e a receita anual, nos últimos 12 meses, foi de 10,5 bilhões de reais. Esse gráfico aí mostrou os componentes que levaram ao efeito médio de 8,66% na tarifa. O panorama ficou muito próximo do reajuste da Energiza Mato Grosso do Sul, então a contribuição de cada item de custo foi muito similar. Houve um acréscimo dos custos de distribuição, transmissão e encargos setorais contribuindo negativamente, energia subiu, financeiros foi o item que mais impactou, e no caso da CPFL Paulista, o efeito da retirada dos financeiros do ano anterior foi negativo, levando a esse efeito final de 8,66%, com efeitos distintos para o grupo A e B, em função da abertura tarifária. Em relação aos encargos setoriais, a CDE Uso, utilização da cota para 2009, estabelecida pela resolução 2.510, levou a um aumento de 3,10% no efeito, em contrapartida à CDE conta CR, em função da antecipação da quitação pelo acordo fechado com os bancos credores, levou a uma redução de 2,77%. E, por fim, em relação aos componentes de CDE, o fim do recolhimento da CDE Energia Decreto foi em março de 2019, então a saída desse componente da cobertura tarifária da concessionária levou a uma redução de 3,21%. Portanto, o impacto geral dos encargos setoriais na tarifa foi de menos 3,04%. Em relação aos custos de compra de energia, merece destaque a variação da tarifa dos contratos bilaterais da CPFL, que levaram a um impacto de 0,94%. Houve o efeito do aumento das cotas em função da resolução 2421 de julho de 2018, que o preço delas aumentou em cerca de 32,8%, levando a um impacto no reajuste de 1,12%. Efeito dólar de Taipu, que impactou a tarifa em 16%, levando a um aumento no reajuste de 1,45%. O efeito combinado de todos os contratos de compra de energia foi de 4,37%. Em relação à atualização da parcela B, foi feito pelo IGPM no período de 8,27%, esse muito maior do que o IPCA nos últimos 12 meses, mas eles alternam ano a ano e, no longo prazo, tendem a convergir. Então, nesse ano, o IGPM está maior, pode ser que no ano que vem o IPCA venha a ser maior. Fator X da CPFL é de menos 1,28%. Então, a atualização combinada por esses dois fatores levaram ao impacto de 2,17%, sendo que a participação na receita da parcela B da concessionária é de 23,94%, uma participação relativamente baixa em relação ao processo que deliberamos anteriormente, que era de 35,35%, o que denota a área de concessão muito densa, muitos consumidores por metro quadrado. E, em relação aos componentes financeiros, essa tabela mostra os componentes associados aos custos que são observados nas bandeiras tarifárias. Então, tivemos um custo total no período de R$ 822 milhões, que levaria ao impacto de 7,76%, capitaneados, sobretudo, pelo risco hidrológico das usinas repactuadas, cotas e taipu. Houve também uma receita de encargo de energia de reserva e do resultado do mercado de curto prazo. Mas, houve o pagamento dos custos de forma antecipada pela bandeira tarifária. A CPFL recebeu R$ 532 milhões e a previsão do risco hidrológico concedido no ano anterior, de R$ 208 milhões, atenuou esse custo total para cerca de R$ 81 milhões, representando um impacto somente de 0,77% na tarifa, o que demonstra que esses mecanismos de antecipação de receita e colchão tarifário estão sendo bem viáveis e contribuindo para a tarifa não subir mais do que subiria. E aqui, os demais itens financeiros, que correspondem àqueles não observados na bandeira tarifária. Você vê a energia e itens não da bandeira, dólar de taipu, custo dos contratos de garantia física, exposição de submercado, entre outros. A nova previsão do risco hidrológico no período anterior, recontabilizações do mercado de curto prazo feita pela CCE, que levaram a um total de componentes financeiros de 9,07%. Esse gráfico demonstra a evolução da tarifa B1 da CPFL paulista ao longo dos 10 últimos anos. Ela se encontra abaixo dos indicadores inflacionários de GPM-PCA. 57% de variação para a tarifa nos últimos anos e GPM-PCA na faixa de 76% e 77%. Em relação ao ranking de tarifas B1, a CPFL se encontrava na quinta posição, aliás, 53ª posição e, com a nova tarifa, ela passou a ocupar a 40ª posição, portanto, ainda uma das tarifas mais baratas do país. Por fim, a composição das tarifas, onde o maior custo continua sendo o custo de compra de energia e, quando incluímos os tributos e encargos, a tarifa tem a composição daquele gráfico de pizza da direita. Obrigado, Otávio. Obrigado, Davi, toda a equipe da SGT. E, senhores diretores, só um ponto que a gente gostaria de frisar e que o doutor Otávio colocou com precisão, é a questão do comportamento das bandeiras. Vamos lá para a tabela 3. É um ponto que está conosco, em abertura de API, até com algumas alterações metodológicas, mas é que a gente precisa fazer um ponto de reflexão aqui com relação à CPFL. Observem que, dos R$ 822 milhões, que foi o custo total, nós tivemos um efeito de R$ 81 milhões, que deu R$ 0,77, conforme colocado. Ou seja, o recolhimento de bandeiras na casa de R$ 532 milhões e a previsão que foi dada de risco hidrológico da casa de R$ 208 milhões se comportou plenamente para chegar próximo de uma cobertura total daquilo que ocorreu verdadeiramente em 2018, 2019. Dando uma diferença de aproximadamente R$ 81 milhões. Naturalmente, existem outros custos que não estão cobertos aqui. Mas, no caso da CPFL, essa metodologia de criar tanto as bandeiras quanto a gente colocar uma previsão de risco hidrológico tem se mostrado uma solução adequada para não termos volatilidade nas nossas tarifas. O que, se nós não tivéssemos recolhidos em bandeira e não tivéssemos feito uma previsão, nós estaríamos hoje com algo próximo de R$ 800 milhões para reportar na tarifa dos paulistas. Então, isso é que a gente gostaria de chamar a atenção. E outro ponto, senhores diretores, é o comportamento das tarifas da CPFL com relação aos índices inflacionários. Hoje nós temos aí no gráfico 5 a evolução da tarifa bem abaixo dos índices inflacionários IGPM e IPCA. Que saque todas as tarifas brasileiras se comportassem também desse modo. Feita a apresentação pelo doutor Otávio, que agradece a toda a equipe da SGT. E aí, senhores, me permitam passar diretamente ao voto, no sentido de que toda a composição tarefária da CPFL já foi muito bem explanada na apresentação. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500, 6.2.18 de 2018-9, voto pela emissão da resolução homologatória minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste anual das tarifas da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,66%, sendo 9,30 para os consumidores em alta tensão e 8,34 para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Paulista. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão TITS de uso exclusivo e homologar o valor mensal de R$ 42.605.647,57 da Conta de Desenvolvimento Energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CPFL Paulista, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste anual das tarifas da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,66%, sendo 9,30 para os consumidores em alta tensão e 8,34 para os consumidores em baixa tensão. E demais itens, de acordo com o dispositivo de voto do relator. Próximo item. Item 3, processo 48500-6221-2018-14. Reajuste tarifário anual de 2019 da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia SA-EMT. Diretor relator, Sandoval de Araújo Fetosa Neto. O voto será lido pelo diretor Rodrigo Limpo Nascimento. A Energiza Mato Grosso é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia e atende cerca de 1,4 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 4 bilhões. Em 3 de abril de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário da Energiza, conforme resolução 2379, de um reajuste médio nas tarifas de 11,29%. Em 5 de dezembro de 2018, procedeu-se a abertura do processo para tratar do reajuste de 2019. Em 17 de dezembro, o processo foi sorteado ao diretor Sandoval. Por meio do despacho 535, a diretoria colegiada da ANEL decidiu dar parcial aprovimento ao pedido de reconsideração da Energiza Mato Grosso em face da resolução 2379-2018, de modo a considerar e reconhecer a inclusão de componente financeiro no valor de R$ 309.844,85 a preço de abril de 2018, atualizado pela SELIC, determinar o ajuste de 0,023% a ser aplicado ao VPB0 no cálculo do reajuste tarifário 9 de 2019. Em 27 de março, a SGT, por meio da nota 50 de 2019, consolidou o cálculo do reajuste de 2019. Em 25 de março, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energiza as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução 652. É o relatório. O procurador já se manifestou. Parecido e também temos uma apresentação técnica da superintendência. Gostaria de solicitar ao especialista em regulação, Otávio. Otávio, o homem das tarifas. Essa é a última do dia, eu prometo. Bem, indo direto aqui para os itens que levaram ao efeito médio de R$ 11,29 na MT, temos aí uma distribuição parecida com a da CPFL paulista, com o custo da parcela B contribuindo para um aumento de R$ 3,02, queda na transmissão nos encargos setoriais, energia subindo, financeiro sendo o item mais significativo para esse aumento, e um efeito da retirada dos componentes financeiros do ano anterior, contribuiu com uma redução, uma leve redução. Em relação aos encargos, os três componentes, CDE uso, levou a um aumento de 2,44% em função da cota para 2019 adotada. A CDE decreto contribuiu de uma forma a reduzir em 0,51 a tarifa, foi uma redução menos expressiva do que na CPFL paulista, porque a cota foi estabelecida em função dos custos alocados, dos custos incorridos por cada concessionária no ano de 2013. Então, temos uma variabilidade muito grande entre as representatividades dessa cota entre as concessionárias. Já a cota CR, a redução deu-se em função da antecipação da liquidação na negociação com os bancos. Então, o impacto total dos encargos no reajuste foi uma queda de 0,66%. Em relação aos custos de compra de energia, houve um impacto agregado de 3,45%, também capitaneado pela tarifa de Itaipu, as tarifas de cota e a atualização dos CCAR, sobretudo os CCARs por disponibilidade. A parcela B foi reajustada pelo IGPM de 8,27, o fator X de menos 0,58, levando a um impacto de 3,02% na tarifa, sendo que a participação da parcela B na receita da concessionária é de 35,1%. Em relação aos financeiros observados na apuração das bandeiras, estes levariam a um aumento de 5,74%, com um custo de R$ 243 milhões. Quando consideradas a receita de bandeiras tarifárias e a previsão do risco hidrológico, esse impacto foi atenuado para 0,22%. E, por fim, os demais financeiros, que levaram a um aumento total de 6,44% na tarifa. Aí, o gráfico que mostra a evolução da tarifa residencial B1 nos últimos 10 anos, a tarifa da MT também se encontra abaixo dos patamares de IGPM de PCA. A variação dela não está sendo exibida aí no slide, mas foi de 72,5% no período. A variação do ranking dela foi da 26ª posição para a 9ª posição após esse reajuste tarifário. Por fim, a composição tarifária nos gráficos de PITS à esquerda, mostrando que a energia é o item que mais onera os consumidores e, quando incluída com os tributos, energia, ICMS, Piscofins e encargos oneram de forma expressiva a tarifa dos consumidores da área de concessão da MT. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Apresentou, como sempre, de forma muito didática, os efeitos do reajuste e os principais componentes que levam a esse reajuste de 11,29% na média, sendo 11,49% para os de alta tensão e 11,21% para os de baixa tensão. Só destacar, assim como no voto anterior, a importância das bandeiras tarifárias no sentido de minimizar os componentes financeiros do reajuste, que é um processo que estamos ainda buscando aperfeiçoar, estamos em audiência pública para discutir a metodologia, é um mecanismo que tem se mostrado muito eficaz nesse sentido. Gostaria de pedir licença aos senhores diretores para passar direto ao dispositivo, dado que já apresentou o detalhamento do processo de reajuste, também nos outros processos já fizemos as discussões conceituais sobre as reflexões sobre os processos de reajuste. Diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.0062.21.2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme o minuto anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso, a partir de 8 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 11,29%, sendo 11,49% para os de alta tensão e 11,21% para os de baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Mato Grosso, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo, pela fixação do componente T do fator X no valor de menos 1,23%, homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da Energiza Mato Grosso relativa às geradoras Apiacasa Energia S.A., Juruena Energia e Primavera S.A. em 400,65 reais por megawatt-hora e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energiza Mato Grosso de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, como o diretor Rodrigo bem pontuou, as reflexões sobre os processos aplicados já foram feitas, não vamos ser repetitivos aqui. Então, em votação. Voto com o relator. Acompanha o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de registro tarifário anual da Energiza Mato Grosso, a vigorar a partir de 8 de abril, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,29%, sendo 11,49% para os consumidores de alta tensão e 11,21% para os de baixa tensão e demais itens, conforme dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 9, processo 48,500,00,42,40,2015,63 e outros. Análise dos termos de intimação números 1 a 20 de 2018, lavrados pela Superintendência de Fiscalização de Serviço de Geração, SFG, em desfavor das seguintes centrais eólicas. Cochila Alta, S.A., Conquista, S.A., Botu Quar, S.A., Macarambira, S.A., Tamboril, S.A., Carrancuda, S.A., Ip Amarelo, S.A., Cabeça de Frade, S.A., Can João, S.A., Jiquitibá, S.A., Tingui, S.A., Nisfe Teixeira, S.A., Lenções, S.A., Caliandra, S.A., Ico, S.A., Alcanço, S.A., Putu Mujú, S.A., Can Sanção, S.A., Imburana, de Cabão, S.A., Imbiro Sul, S.A., todos subsidiários ao Grupo Renova Energia, com propósito de imposição da penalidade de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras eólicas. Cochila Alta, Conquista, Botu Quara, Macarambia, Tamboril, Carrancudo, Ip Amarelo, Cabeça de Frade, Can João, Jiquitibá, Tingui, Anílis Teixeira, Lençóis, Caliandra, Ico, Alcaçuz, Putu Mujú, Can Sanção, Imburana, de Cabão e Imbiro Sul. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há pedido sustentação oral. Senhores, primeiro, sabendo que a gente tinha sustentação oral, pedir desculpa aos agentes que estão aguardando esse processo, mas a gente só estava, uma das motivações desse processo ter ficado, para o final, é que nós estávamos ajustando a questão do voto, tendo em vista que em alguns dos últimos dias nós tivemos reuniões para tratar do tema, ontem mesmo a SFF recebeu todos os agentes, motivo pelo qual foi necessário alguns ajustes no voto. Por meio das resoluções autorizativas elencadas na tabela 1, a ANEL autorizou as respectivas empresas a estabelecerem-se como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas localizadas nos referidos municípios, todos no estado da Bahia. Todas as empresas mencionadas são controladas pela empresa Renova Energia S.A. No mês de março de 2017, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG iniciou uma atividade coordenada de procedimentos de fiscalização, com vistas a verificar a viabilidade da implantação de usinas de geração, que na ocasião não estavam com obras iniciadas. Neste contexto, em 15 de março de 2017, pelo ofício 109 de 2017, a SFG iniciou a ação de fiscalização em todas as usinas do Grupo Renova citadas na tabela 1, ocasião em que foi determinada a apresentação de informações atualizadas e documentação comprobatória a respeito da situação dos empreendimentos. Em 18 de abril de 2017, foi realizada a reunião na sede da ANEL sob o registro número 6217 SFG, com a presença dos representantes da Renova e a equipe técnica da SFG, em que foi entregue a documentação solicitada pelo ofício 109 de 2017. A SFG, mediante o ofício 264 de 2017, sinalizou terem sido identificados preliminarmente pontos sensíveis à implantação dos projetos eólicos. Todavia, por conta da necessidade de análise mais abrangente, a qual deveria considerar outros projetos da empresa, informou a Renova que as dificuldades enviadas tinham sido incorporadas ao processo, de modo a subsidiar procedimento futuro de fiscalização. Assim, em 18 de outubro de 2017, por meio do ofício 624 de 2017, a SFG, da SFG, a Renova, controladora das empresas autorizadas, a implantar as centrais geradoras dos complexos eólicos Umburanas e Alto Sertão 3. Foi cientificada do início da ação de fiscalização nas usinas dos respectivos complexos, incluindo as eólicas elencadas na tabela 1, que fazem parte deste último complexo, especificamente da fase B. Em razão do subracitado ofício, em 30 de outubro de 2017, foi realizada a reunião na sede da ANEL, sob o registro 160, na qual a empresa forneceu informações a respeito da situação do financiamento necessário à implantação dos empreendimentos. Por decorrência do compromisso firmado na referida reunião, a Renova protocolou a carta 381 de 2017, contendo informações a respeito das demais atividades de implantação das usinas. Importa esclarecer que, nesse momento, que pela carta 57-2017 da Renova, de 6 de maio, a Renova Energia requisitou à agência alteração do cronograma de implantação das eólicas listadas na tabela 1. Após análise das áreas técnicas, a diretoria colegiada decidiu por indeferir o referido pleito de alteração do cronograma, conforme consta no despacho 233, de 30 de janeiro de 2018. Só para a gente guardar a coerência com o que hoje a gente julgou pela manhã, é que, nesse momento aqui, não se vislumbrava todos os requisitos que nós colocamos aqui, quando da alteração dos cronogramas que foram julgados hoje pela manhã. Desse modo, a SFG, em face desta decisão constante no despacho 233, de 2018, e diante do fato de a fiscalização ter identificado alto risco de inviabilidade na implantação das centrais geradoras, emitiu termos de intimação com proposta de revogação da autorização das centrais geradoras do Complexo Eólico Alto Sertão 3, fase B, conforme tabela 2. A conclusão pela lavratura dos termos de intimação se cristalizou após uma avaliação detalhada das condições e fatos associados a nível de cumprimento dos cronogramas de implantação das usinas, estruturação financeira dos projetos, seja considerando capital próprio ou de terceiro, situação dos contratos de prestação de serviços de obras civis e fornecimento de equipamentos, negociação e contratação de conexão e uso do sistema elétrico, estágio de licenciamento ambiental, situação fundiária e destinação e contratação de energia. Por meio da correspondência da Renova 20 de 18, protocolada digitalmente em 16 de abril de 18, a Renova apresentou manifestação tempestiva aos termos da intimação supracitada. Em suma, a Renova fundou sua apelação pelo arquivamento dos referidos termos na previsão legal quanto à possibilidade de apresentação de plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção de outorga, conforme expresso no artigo 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela 13.360, dia 17 de novembro de 2016. E aqui eu gostaria de pôr um ponto de destaque o que será objeto durante a fundamentação. observamos a questão de diligência. Uma vez que a SFG esteve no local, fez a lavratura dos autos, a Renova não questiona. A Renova apresenta de pronto a possibilidade figurada na 13.360 de plano de transferência. Mas não houve uma diligência no ponto de informar para a agência que haveria, sim, dificuldade de implantação dos empreendimentos. Então, só se movimentou naquele exato momento do termo de lavratura. Então, um ponto que a gente vai trazer logo à frente para vocês entenderem a motivação do nosso voto. Por meio da correspondência... Perdão. Naquela ocasião, a Renova destacou que estava em curso o processo de transferência das centrais geradoras para o novo investidor. Pontuou que a operação se tratava de aquisição pelo Grupo Brookfield, das empresas responsáveis pelas outorgas das centrais geradoras que compõem o Complexo Eólico Alto Sertão 3, fases A e B. Naquele momento, indicou que a estimativa de conclusão da operação era 27 de abril de 2018. Em face da manifestação da Renova por meio do ofício 190 de 18, de 25 de abril, a SFG determinou o envio de plano de transferência a ser desenvolvida por Renova e Brookfield, que indicasse compromisso real de assunção dos empreendimentos pelo novo investidor, elaboração de dossiê com programação de atividades pelo novo controlador, contendo o cronograma firme de início e fim das obras de implantação das usinas. A área técnica, de forma da previsibilidade e transparência, a análise que seria desenvolvida pela agência, detalhou quais eram os requisitos mínimos que deveriam constar do plano de transferência. E aqui faço também um destaque, senhores, com relação a tudo que nós pontuamos aqui. A agência tem um condão indutor do investimento. O que a agência não pode é esperar de eterno, criando o que a gente costuma dizer como se fosse uma reserva de mercado. A gente tem aqui a agência, num primeiro momento, toda a boa vontade da agência no sentido de um plano de transferência, assim como nós fizemos com a Eletro-Sul. Esperamos com a Eletro-Sul aproximadamente um ano e meio em que a Xangai esteve negociando. No entanto, ao final da negociação, a Xangai se retirou do processo e deixou a Eletro-Sul, em que já nos 47 do segundo tempo, usando o jargão popular, não conseguiu obter outro empresário ou outro grupo que pudesse assumir as negociações em condições de tocar o projeto, o que, naquele momento, a agência optou pelo leilão. Não guarda correlação, tendo em vista que lá era objeto de leilão, e aqui a gente não tem contratação no ACR, mas guarda semelhança com o mesmo procedimento. Ocorre que, em 11 de maio de 2018, pela correspondência BR-598, a Brookfield sinalizou à NEL que, em que pese intensas interações e esforços mantidos com a Renova, as negociações não chegaram a bom termo, sendo publicado fato relevante ao mercado em 10 de maio de 2018, informando sobre o encerramento das tratativas para a aquisição de ativos das interessadas. Aqui faço outro ponto, senhores de reflexão, senhores diretores, com relação ao procedimento da 13.360, em que nós já, na relatoria do processo da Letro-Sul, pedimos para as áreas analisarem um aprimoramento da regulação, tendo em vista que essas negociações já ocorrem sem nenhum tipo de garantia. A agência começa a estudar todo um procedimento em se o interessado, ao final, não se mantiver interessado e por alguma questão alheia à vontade da agência e dos agentes, por uma questão de mercado, decidir pela desistência, não há nenhum tipo de penalidade a ser aplicada. Em 21 de maio de 2018, a Renova protocolou a carta nº 25 de 2018, dando ciência do encerramento das negociações com a Brookfield, ao tempo que destacou seu empenho na alienação do projeto Alto Sertão 3, fases A e B, a terceiros. Neste contexto, a Renova informou que tratativas que teriam sido iniciadas com outras empresas do setor elétrico e clamou por um prazo mínimo de 60 dias para a apresentação de um plano de transferência. Diante desses acontecimentos, a SFG expediu a nota técnica 17 de 18, com encaminhamento para apreciação e deliberação da diretoria colegiada dos termos de intimação citados na tabela 2, com a indicação da aplicação de penalidade de revogação das autorizações das usinas do Complexo Alto Sertão 3, fase B. Em 18 de junho de 2018, os processos foram distribuídos por sorteio ao então diretor Tiago de Barros Correia. Por ocasião do final do mandato do diretor designado originalmente, em 8 de outubro de 2018, os processos por sorteio foram a mim distribuídos. Na sequência, em 17 de outubro de 2018, por ocasião da reunião de acompanhamento do plano de resultados da CEMIG Distribuição, realizei interação com os representantes da CEMIG Geração e Transmissão a respeito da situação dos projetos da renova. Naquela oportunidade, foram destacadas as tratativas para alienação do Complexo Eólico Alto Sertão 3, com destaque para as negociações mantidas com o grupo ASTT. Diante desse cenário, a expectativa de conclusão da operação era de aproximadamente três meses. Estou citando o 17 de outubro de 2018. Em face das informações apresentadas, com o intuito de permitir a conclusão das negociações e de forma a viabilizar a implantação de projetos de geração de energia elétrica, permitindo o incremento da disponibilidade de recursos energéticos ao sistema, conclui-se por monitorar e acompanhar o prazo indicado, tendo como premissa a conclusão das devidas negociações até janeiro de 2019. Ocorre que, em reunião realizada em janeiro de 2019, representantes da renova compartilharam situação diversa da esperada. Foi esclarecido em que, pese a renova ter recebido proposta da ASTT de aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão 3, fase A e B, os sócios controladores minoritários não teriam aprovado a operação. Naquela oportunidade, foi ainda apresentada a intenção de uma reestruturação societária da renova, notadamente a respeito da mudança do bloco de controle da companhia. A referida reestruturação consistiria na aquisição pela Semig Light da participação societária do CG1 Fundo, CG e Fundo, de investimentos em participações, sócio controlador minoritário que ocorreria via emissão de debêntures privadas, subscritas pelas duas primeiras. Essa alteração do controle societário permitiria a retomada de negociação com a ASTT. De toda sorte, registro que a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, após ser consultada por uma das partes quanto a eventuais desdobramentos dessa operação perante a regulação setorial vigente, esclareceu que faz-se necessário o envio de pedido de anuência prévia para a emissão pela renova de debêntures Semig GT. Tal posicionamento da área técnica se fundou na condição da Semig GT possuir tarifa regulada em razão de suas atividades como transmissora de energia elétrica. Recentemente, foram publicados fatos relevantes que dão conta da aquisição pela Light e Semig GT da participação societária do Fundo de Investimento da Renova, além da aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia da venda do Complexo Eólico Alto Sertão 3 para a STT. Na semana passada, após a publicação da pauta da décima reunião pública da diretoria, a Semig, Light e a STT protocolaram correspondências com informações a respeito do caso. Destaque que, na data de ontem, 1º de abril de 2019, atendendo o pedido das interessadas, minha assessoria em conjunto com a SFF recebeu representantes da Renova, Semig, Light e a STT para uma terceira rodada de interações. Na ocasião, foram relatadas as operações que deram origem aos fatos relevantes de alteração societária da Renova, do acordo de compor, do acordo de compra e venda do Complexo Alto Sertão 3. Os representantes das empresas sinalizaram que protocolariam a documentação correspondente às operações ao término da reunião. foi colocado, senhores, e aí eu faço em separado, foi colocado ontem com relação à alteração do controle societário. A informa que dia 21 de março foi celebrado o contrato de compra e venda das ações da CGI, Fundos de Investimentos do Grupo RR, para a Semig, GT e Light. Em resultado dessa operação, o controle societário da Renova passou a ser exercido apenas pela Semig e pela Light. Também, por força da legislação, ainda sobre alteração societária, as representantes informaram que a mesma proposta apresentada ao CGI, a GCI, Fundos de Investimentos, foi estendida ao BNDES PAR. Deverá ainda ocorrer uma oferta pública de aquisições de ações para os demais acionistas. A SFF destacou que seria necessário conhecer em maiores detalhes os atos de mudança do controle societário para avaliação quanto à necessidade de anuência prévia. Venda do Complexo Alto Sertão 3, fase A e B, usinas, objeto de julgamento de hoje. Aí também tem as seguintes informações. A aprovação da oferta da compra da STT em reunião do Conselho de Administração da Renova, possível após a assinatura do acordo citado anteriormente, ou seja, ainda deverá passar pelo Conselho. Apresentado o acordo de compra e venda firmado entre a Renova e a STT, esse acordo foi possível após o acordo que resultou em alteração do controle societário acima. A STT apresentou fato relevante da matriz nos Estados Unidos com a aprovação do montante de R$ 100 milhões para o desenvolvimento do projeto. Apresentado o documento firmado pela Renova e a STT com o planejamento das ações para implantar os projetos da fase A e B denominado pelas empresas como plano de transferência. E aí, com relação ao reperfilamento da dívida da Renova, a Renova continuará com as operações em outros projetos, alguns operacionais, mesmo com a venda de Alto Sertão 3, para a STT. Isso demanda reorganizar a dívida da companhia junto aos credores, Banco BTG, CIT, além das próprias Semig e Light. Esse reconhecimento de dívidas e perfilamento envolvendo a Semig e Light reconhece crédito dessas empresas para com a Renova. Esses créditos possuem correlação com as debêntures utilizadas na operação de reestruturação financeira. Porém, melhor avaliação seria necessário por parte da SFF. Então, senhores diretores, esse é o histórico. A apresentação oral será feita pelo senhor Fábio Amorim da Rocha, representante da Light, Serviço de Eletricidade. O senhor dispõe de 10 minutos, na sequência chamo o senhor Ítalo. Boa tarde a todos, aos excelentíssimos diretores, ao secretário-geral, ao procurador. Depois desse relatório que remonta toda a história nos últimos dois anos, o que eu posso dizer é que, na parte da manhã, eu ouvi duas frases que me chamaram a atenção. Que essa casa é uma casa e um colegiado que ouve. E eu tenho percebido isso nesse novo colegiado, à frente, tendo o doutor André Pepitone. Outra coisa é que essa casa resolve os problemas. Foram as duas frases que eu ouvi a partir da manhã. O que foi relatado reflete a realidade. A gente sabe que no movimento de negociação de ações, de vendas, um M&A, muitas propostas ocorrem, o tempo é longo, tem governança, tem questões societárias. E o próprio exemplo que o diretor relatou, Efraim, deu em relação à Enersul, é um caso que se aplica por analogia aqui. A SFG, lá em 12 de junho, quando ela emite a nota técnica, ela está diante de todo esse cenário colocado em especial 17-18, onde o consumidor não foi afetado, em razão também da sobrecontratação no período de 15-16. Exatamente no momento onde chegamos num denominador comum, como disse pelo próprio relator, Light e Semig, hoje, detêm as ações da Renova, fato relevante, publicado dia 21 desse mês de março, e no dia seguinte, proposta vinculante da AES, a Renova e a AES estão aqui presentes, nós nunca tivemos tão próximos de resolver essa situação. Então, diante desse cenário, diante dessa casa que houve, diante de um momento onde foi dado o exemplo da Brookfield, foi dado o exemplo, por exemplo, salvo engano, da Xangai, no caso da Eletro Sul, mas nós estamos aqui com a AES, que também tem um fato relevante publicado. Ontem estivemos com a SFF, a diretoria da Light, da CEMIG, da Renova e da AES, junto com os assessores do relator, e protocolamos todos os documentos mencionados pelo doutor Efraim. Então, todo o discorrer do relatório não faz menção a um plano de transferência efetivamente protocolado. Esse plano foi protocolado no dia de ontem. E ele tem como base o artigo 4, letra C, da 9074. Ora, se o plano de transferência tem como objetivo de alguma forma sustar o pedido de rebolgação, que é o que a gente está discutindo aqui, a gente entende que seria razoável, seria ouvir os agentes aqui envolvidos, que nós chegamos a um ponto muito avançado da negociação, onde, ao final, aqui, talvez, na terceira sustentação, a S vai colocar exatamente o que está acontecendo, que é a assunção desses parques por parte dela. A revogação desses parques, além do impacto que isso causa no mercado, traz para a Renova também problemas como, eventualmente, uma recuperação judicial. Acho que não é isso que é a filosofia da agência atual. E a gente está entendendo todas as razões, todas as demoras, toda a falta de contato. E a gente pede desculpas até pela falta de contato, doutor Efraim, pela falta, às vezes, de clareza na movimentação, mas muitos movimentos têm o caráter de sigilo também, mas isso não exclui qualquer erro, qualquer eventual, entre aspas, desleixo ocorrido por parte da Light, da Semig, da Renova. mas a gente estava trabalhando com o objetivo de chegar a um denominador comum. E esse mês de março é o mês exatamente onde o movimento, pela planilha, entregue, inclusive, aos assessores e à SFF ontem, podem ser demonstrados a evolução da negociação, em especial no mês de março. Então, a gente é surpreendido, não surpreendido, mas exatamente no momento onde a gente está fechando tudo, a gente tem a pauta publicada na quarta-feira, nos surpreende naquele momento, mas entendendo todas as razões colocadas no relatório, porque são coisas que vêm ocorrendo ao longo de dois anos. Então, eu queria, de novo, ratificar esse olhar diferente que a Casa tem dado, porque, se não tivermos hoje uma medida mais abrangente, mais flexível, para que se compreenda pelo menos essa lei atente-se para esse plano de transferência que foi protocolado ontem, eu acho que a medida da revogação eventual, a revogação hoje, tendo um comprador aqui para sustentar, é algo que foge um pouco, no meu entender, ao razoável, gera uma certa precipitação. O pedido da Light e da Semig é no sentido de que esse plano de transferência das ações seja analisado pela Casa e todos os passos que sejam necessários sejam partilhados com os agentes envolvidos, porque a gente nunca esteve tão perto de resolver um problema. E uma posição diferente da agência hoje vai fazer com que muito provavelmente a gente tenha um processo de recuperação judicial que eu acho que não é o que a casa quer, acho que não é o que o mercado quer e isso nos afeta também como acionistas da empresa Renov. era isso que eu queria colocar agradecendo ao doutor Efraim pela atenção ao doutor André em especial pela forma de tratar os agentes e a todos os diretores. Muito obrigado. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Ítalo Freitas, representante da AES. O senhor dispõe de 10 minutos. Na sequência chamo o senhor Cristiano. Boa tarde a todos. Boa tarde ao diretor geral André Pitoni. Boa tarde aos diretores, diretor relator Efraim, secretário e procurador. Eu vim aqui como presidente do grupo AES Brasil e também presidente da AES TET ratificar o nosso interesse em fazer esse projeto acontecer e digo isso por iniciando aqui por uma descrição de quem é o grupo AES quem não teve oportunidade de conhecer ainda. O grupo AES é uma empresa sediada nos Estados Unidos com atuação em 15 países focada em geração renovável com objetivos de crescer no mundo com esse tipo de geração. O grupo AES vem trazendo ou vem tendo estratégias bem sólidas e classificando países estratégicos e posso dizer aqui que o Brasil é um deles para crescer na geração de energia renovável e por isso houve o interesse em buscar um entendimento com a renova energia na compra do projeto Alto Sertão 3. A STET como uma subsidiária do grupo AES Brasil e também tendo um controlador com esses objetivos de crescer em geração de energia renovável ela vem há três anos investindo muito fortemente nesse tipo de geração e basicamente e quero destacar aqui uma questão muito interessante basicamente ela vem recuperando projetos que possivelmente iriam não seguir com seus objetivos temos aí um exemplo claro o projeto de Guaimbê uma usina solar de 150 mega no estado de São Paulo que já está em funcionamento há praticamente um ano nós temos aí também projetos como o projeto Boa Hora que é um projeto solar que transferimos de Pernambuco para São Paulo um projeto de 75 megawatts que também aí está em fase final de construção e já já entra em operação já toda montada e também compramos aí há dois anos atrás compramos o projeto solar Alto Sertão 2 que é adjacente adjacente a que também é ólico e é adjacente ao projeto Alto Sertão 3 assunto em pauta aqui esse projeto Alto Sertão 3 para a gente ele tem todo vamos dizer assim toda a sinergia operacional para o nosso projeto entra em consideração a nossa estratégia de crescer em energias renováveis a intenção da STT e aqui digo eu como na figura de presidente do grupo de crescer e nos tornar um dos maiores geradores de energia renovável do Brasil então se faz bem interessante dentro da nossa estratégia adquirir os projetos tanto fase A quanto fase B na fase A como já já os senhores conhecem é um projeto que já está contratado e na fase B ele vai muito de encontro a favor vamos dizer assim ao nosso objetivo de criar novas oportunidades como clientes de longo prazo comerciais industriais como também entrar em próximos leilões de energia visto que existem oportunidades de crescimento dessa fonte no Brasil como foi dito aqui pelo senhor relator e também pelo meu colega da Light nós ontem protocolamos aqui o plano de transferência tanto da fase A quanto da fase B e esse plano de transferência está claro está vamos dizer assim mostrando aqui o cronograma de execução e o prazo de entrada em operação comercial do projeto Alto Sertão fase B e como também fase A então eu queria corroborar aqui como presidente do grupo e também como entusiasta da geração renovável no Brasil que nós da STT estamos completamente completamente vamos dizer assim empenhados em fazer com que essa operação esse projeto entre em operação de como está descrito aqui no plano de transferência podem contar com isso toda a documentação foi entregue aos senhores inclusive fatos relevantes tanto da nossa matriz nos Estados Unidos quanto do nosso da nossa diretoria aqui do Brasil com os controladores e minoritários mostrando que o ATT e como também seu histórico tem todo o interesse em cumprir a construção dos projetos Alto Sertão 3A e B então fico aqui à disposição dos senhores muito obrigado pela hoje de manhã muito obrigado pela aula que é a primeira vez que eu participo de uma reunião da ANEL pela aula de transparência que os senhores me apresentaram aí excelente e também gostaria de pedi-los em vamos dizer assim em rever o caso ver a questão da retirada da autógrafa do projeto que é de muito interesse da STT em concluí-los obrigado senhor relator obrigado diretor André Pepitoni e fico à disposição para perguntas a próxima editação oral será feita pelo senhor Cristiano Corrêa de Barros representante da Renova Energia o senhor dispõe de 10 minutos na sequência chamo o senhor Franklin boa tarde a todos agradeço aí a oportunidade de estar participando aí dessa reunião pública da ANEL é a primeira vez que eu também participo de uma reunião dessa plagiando aí o Ítalo é muito instrutiva parabenizo vocês aí pelos assuntos colocados pela clareza mas o que eu vou falar que é um pouco é exatamente vocês já ouviram aí só com um pouco mais de detalhes a Renova é uma empresa de capital aberto com ações no nível 2 de governança corporativa do Bovespa ela participa do bloco de controle CEMIG Light e os investidores que iniciaram a empresa na realidade são os criadores da empresa Ricardo Deuneri Renata Amaral hoje donos do fundo CGI ex-RR além desses acionistas nós temos lá o BNDESPAR o fundo Infa Brasil o FIP Caixa Ambiental um grande número de acionistas pessoas físicas em torno de 2.500 3.000 pessoas físicas como acionistas da Renova desde 2015 a empresa vem enfrentando dificuldades financeiras em função aí das das condições de mercado ou seja tinha um programa de investimento muito agressivo para ser realizado e as condições macroeconômicas se alteraram na época e a empresa realmente não conseguiu fazer frente àquele volume de investimentos necessários a partir de 2016 nós tomamos uma série de medidas de iniciativas dentro da empresa tentando reequilibrar a empresa de conhecimento do mercado a gente redimensionou investimentos reduzindo drasticamente os investimentos da empresa usando aí os processos de descontratação de energia e os contratos bilaterais com mercado livre também fizemos toda uma readequação da estrutura de capital da empresa onde os acionistas colocaram recursos novos e vendemos ativos para fazer toda essa readequação da estrutura de capital e fizemos uma grande reestruturação organizacional também da empresa essas apesar de todas essas iniciativas elas ainda não foram suficientes para poder reequilibrar a empresa e os acionistas então decidiram se engajar na busca de uma solução definitiva para a empresa e essa solução definitiva ela contempla três frentes a primeira frente é uma reestruturação societária onde já foi colocada semiglight adquiririam a parcela do fundo CGI e possibilitaria também aos demais acionistas da empresa a saída da empresa caso queiram na mesma condição desses acionistas do bloco de controle uma segunda frente foi o reperfilamento da dívida da empresa a hold da empresa tem um endividamento muito grande com a própria semiglight grupo btg city isso tudo foi negociado já está negociado e está sendo feito reperfilamento com alongamento dessas dívidas com prazo de seis anos no caso semiglight o alongamento se dará num prazo ainda maior com a possibilidade futura de conversão da participação dessas dívidas em participação acionária da semig a terceira a terceira trata-se da venda de alto sertão 3 com o contrato já temos um contrato de compra e venda com a S em fase de assinatura tudo pronto é importante dizer que trata-se de uma solução integrada ou seja é uma troca de controle um reperfilamento de dívida e uma venda de ativos essa solução ela só terá sucesso se tivermos essa integração na solução falando agora um pouquinho sobre o alto sertão 3 a venda do alto sertão 3 o alto sertão 3 é um projeto eólico vocês conhecem muito bem de 740 megawatts de capacidade instalada onde nós temos uma primeira etapa que é a fase A com 440 megawatts sendo 240 megawatts destinado a mercado livre e 200 megawatts para o mercado regulado as obras desta fase A elas foram retomadas e o projeto com com 155 aerogeradores encontra-se 87% concluído a entrada em operação após a venda do projeto é o que consta aí no nosso plano de transferência já protocolado da ANEL está prevista para ocorrer em fevereiro de 2020 a outubro de 2020 então nós temos um prazo aí de 10 meses de 8 meses para colocar o projeto em operação no ano de 2020 a fase B deste projeto ela contempla uma capacidade instalada de 300 megawatts ela está destinada ao mercado livre com início de implantação previsto para abril de 2020 início de operação em janeiro de 2022 a venda do projeto S3 juntamente com o perfilamento da dívida possibilitará o equacionamento financeiro da renova é importante dizer que nesse momento nós já protocolamos aí na ANEL esse plano de transferência e o que a gente pretende é que a ANEL seja dada a oportunidade de avaliação desses planos de transferência com reuniões aí conjuntas entre nossas equipes a equipe da S junto com a ANEL para que a gente possa avaliar uma alternativa de revogação dessas autorizações de suma importância essa autorização da fase B ela é de suma importância para o equacionamento financeiro da renova ou seja a fase B está sendo vendida em conjunto com a fase A então era isso que eu tinha para dizer eu agradeço aí vocês e me encontro à disposição para qualquer questionamento a respeito aí dessas transações a última ostentação oral será feita pelo senhor Franklin Gonçalves representante da CEMIG distribuição o senhor dispõe de 10 minutos primeiro obrigado por acatar minha inscrição quase que intempestiva eu estava aqui observando o relatório do doutor Efraim antes disso gostaria de cumprimentar a agência na pessoa do diretor geral da peptone dizer do relatório acho que muito bem construído muito robusto narrando a cronologia dos fatos que aconteceram mas eu estou aqui primeiro na condição de eu fui diretor de geração de transmissão da CEMIG responsável por implantação de alguns empreendimentos e agora voltei para situação de técnico da CEMIG distribuição mas o que me levou a minha manifestação aqui é pelo fato de ter vivenciado na condição de diretor de geração e transmissão da CEMIG todo o esforço que a diretoria vem se fazendo para poder recuperar a empresa eu não quero falar do impacto disso na renova que eu acho que o Cristiano abordou muito bem o impacto disso aqui para a Light para o próprio projeto mas dar um depoimento desde o primeiro dia aproximadamente quatro anos atrás quando eu assumi a diretoria de geração e transmissão da CEMIG a gente tem tentado salvar a renova assim como outros empreendimentos renova Goiães também que não foi fácil mas nós estamos terminando Goiães Santo Antônio são assim vamos dizer as gruras que a gente tem vivido desde o momento da gestão do primeiro dia da gestão da empresa nós tentamos uma parceria com um grande grupo internacional o Sanedson porque o driver de crescimento em renovável somente em eólica sabendo da importância inclusive que cumpre para o abastecimento de energia principalmente no momento onde você tem em dezembro previsões que você teria forte chuva dentro da média em janeiro não acontece e considerando que esse ano nós temos um uninho fraco dos últimos seis anos nós temos justificativa de que o uninho ele era um uninho forte além do 05 de aquecimento das águas do passivo que agora você não tem justificativa o que está ajudando muito o abastecimento de energia das regiões do nordeste que você evita a transferência de energia do sudeste para o sul e por sua vez também o norte como está vertendo mas você tem o nordeste sustentando em boa parte então com essa preocupação também não só com a minha empresa porque eu acho que se não resolver renova eu acho que nós vamos entrar em uma espiral muito ruim para a CEMIG e também para o próprio abastecimento de energia do sistema elétrico eu acho que não ter não dar essa nova chance para uma nova fonte eólica para poder ajudar no abastecimento de energia e aqui nós estamos falando de um agente com capacidade de execução já demonstrou várias vezes aqui como ela fala do Ítalo eu acho que é que é perder uma oportunidade disponibilizar mais uma fonte e infelizmente não ter também a oportunidade de recuperar a CEMIG nós tentando rolar nossa dívida ano passado em setembro do ano passado nós tivemos não tivemos nenhuma instituição financeira nacional que emprestasse recursos tivemos que lançar Eurobonds debêntos no mercado internacional com a taxa de 9,5% uma taxa assim que eu queria que meu fundo de pressão pudesse emprestar para poder ter essa rentabilidade não conseguimos então para ver a dificuldade que a CEMIG vem passando eu acho que Renova ela se insere nessa fase de recuperação da CEMIG hoje foi divulgado o lucro da CEMIG de 1,7 bilhões nós conseguimos já superar a fase mais difícil e aqui doutor quando você está numa situação já fui diretor de implantação quando você está numa situação onde você não consegue por mais que você tenha um bom um bom consórcio consultor mas quando você não tem funding não tem recurso para fazer você tem que tentar um outro passar isso para frente para alguém que consiga executar e manter um compromisso seu com o abastecimento do setor e de cumprir o cronograma então nós tentamos procurar primeiro o Abrux achamos que era um agente sólido porém naquele momento várias situações de ordem fora do projeto Abrux por sua governança muito rígida não conseguimos daí aquele prazo de três meses só para justificar aquele prazo de três meses nós diríamos que a gente conseguiria fechar a operação com Abrux ela não se realizou porque o Brasil também estava num momento de muitas denúncias isso não não viabilizou a operação com Abrux agora nós temos uma última chance que está na mão da ANEL permitir que a gente consiga tanto ver a empresa definitivamente superar essa situação de um ativo que ela não consegue ter recursos para poder implementar nós fizemos tudo o que foi possível você tem acompanhado na transmissão hoje nós somos benchmark na transmissão porque nós fizemos um programa rigoroso de busca de eficiência operacional nós tínhamos quando entramos 8 mil empregados nós temos 5.500 vamos continuar perseguindo esse programa robusto de eficiência operacional mas porém nós temos alguns negócios que a gente não conseguir ficar livre dele que é Santo Antônio renova e passar para aqueles parceiros que tem condição de executar e assim contribuir com essa disponibilidade dessa fonte de energia do país eu acho que a ANEL eu acho que ela está seguindo corretamente o que foi dito para ela mas eu acho que infelizmente ela não está dando uma contribuição que a gente precisaria para poder recuperar a empresa eu acho que você está dentro do seu papel então eu quero muito mais um apelo aqui nem estava nem me preparei para isso nem combinei aqui com meus para poder falar muito mais um desabafo de quem viveu as situações difíceis de uma empresa que tentou que herdou essa gestão herdamos alguns ativos alguns negócios talvez não faríamos da forma que foi feito outros nós tentamos fazer como o cara da San Edson valia 50 reais em unity de repente na hora com um mês depois de fazer o negócio passa a valer um real em unity e situação muito difícil com eles que aconteceu nos Estados Unidos então assim é quase que um apelo aqui de um empregado da empresa certo não mais como diretor mas que vivenciando toda essa situação que nós estamos quatro anos tentando recuperar hoje não mais com responsabilidade direta mas não estava preparado e vim aqui mais como um desabafo e um apelo para que trazendo um pouco a visão da empresa da dificuldade que nós estamos passando e uma das dificuldades é infelizmente as aquisições que nós fizemos porque nós não observamos corretamente os sócios eu acho que não basta ter concessão eu acho que tem que ter capacidade de recurso para poder fazer e tem capacidade de execução infelizmente os sócios nos travaram para um período muito longo e eu acho que isso tudo levou infelizmente a situação de ter que vir aqui e apelar para a NEL para que nos ajude em recuperar a nossa empresa Obrigado pela sustentação procuradoria doutor André boa tarde a procuradoria não foi chamada a se manifestar formalmente no processo aproveito para agradecer também a todas as sustentações orais alguns veteranos e outros mais novos aqui mas nesse caso aqui específico analisando aqui o relatório o que se verifica é que temos quatro anos de atraso entre a autorização e o presente momento e parece-me que também que o não consta dos autos o plano de transferência que foi mencionado aqui na sustentação oral então eu vejo como difícil o contorno se é que se quer o plano de transferência ele foi apresentado eu acredito que a agência para se pronunciar esse plano de transferência ele deveria ter havido ao menos um aceno nos autos e não conseguiu olhar os autos mas é o que consta ao menos do relatório só para só para contextualizar primeiro falar do professor Amorim costumo chamar os professores de mestre viu doutor Amorim que em alguns momentos as decisões do regulador em que pese todo o respeito que a gente tem pela sua pela sua trajetória no setor elétrico não só na light mas em todo o setor elétrico pela abrade e ministrando aulas para para a gente que muitas vezes se vê na na humildade de precisar aprender e muito a cada dia mas hoje nós citamos aqui e foi bem colocado pelo senhor com relação a que a agência ouve e resolve problemas e a gente conforme citado pelo procurador a gente tem quatro anos aí de peleja agora vamos usar o o palavreado lá de Rondônia a gente está com quatro anos de peleja nesse processo e quatro anos a agência ouvindo dialogando internalizando e tentando ajudar na resolução dos problemas e não é diferente em nenhum processo que passou aqui por mim no caso da Letro Sul confesso para os senhores é dói dói quando a gente toma uma decisão de recomendar uma caducidade em que uma empresa já gastou ali alguns milhões de reais sobretudo uma empresa pública que é o que mais impacta quando nós tomamos uma decisão mas estamos aqui para tomar decisão em nível de isonomia com todos os agentes do setor alérgico nós não estamos aqui para tratar de forma diferente e nós sempre essa diretoria essa casa ela tem se pautado pela condução pela questão de ser indutora do desenvolvimento tentando salvar a cada momento processos iguais a esse só que a gente tem que ter um deadline para isso a gente tem que ter um momento que temos que reconhecer se é possível ou não avançar com esse processo nas palavras dos demais oradores foi citado e que a gente vê com bons olhos presidente Ítalo aqui está o presidente da empresa reafirmando mas nós já tivemos também uma Brookfield dentro desse processo uma Brookfield que não carece nem muita explicação sobre o tamanho da empresa e também a envergadura da empresa no setor elétrico brasileiro então nós também já tivemos um player que também se manifestou só que a gente sabe que os players não tem nenhuma culpa quando o mercado altera e que o mesmo CEO que aprova amanhã deixou de ser atrativo ele mesmo volta atrás sem nenhuma dificuldade porque a gente está falando de dinheiro existe uma frase que eu passei a conhecer no mercado privado que é assustadora nenhum café é de graça o mundo é mal e tudo se resume a caixa esse é o esse é o recado do mercado então quando a gente avalia tudo isso é que o regulador ele tem que uma hora tomar porque se não daqui a pouco nós temos um outro lado nosso que é o lado do fiscalizador que é o lado de quem nos audita que é o tribunal de contas e que diz o seguinte você não vai tomar nenhuma medida você está acreditando para o resto da vida que isso vai acontecer então por essa razão em que o regulador ele chega no momento em que ele toma uma decisão ouvir nós ouvimos o processo começou em 2017 passou 2018 eu estive lá na CEMIG naquele exato momento os diretores me falaram da negociação da S citei a a questão da toda mudança política e aí está a minha ponderação e aí está a minha razoabilidade de não ter trazido o processo para o colegiado antes até porque a gente sabe que uma transição política ela tem um certo impacto no processo tendo em vista que CEMIG é uma empresa estatal mas a gente está falando já dia 2 do 4 e aí novamente o nosso prazo era janeiro aí apareceu um segundo um segundo um segundo ponto senhores diretores que a gente tem que refletir aí o grupo renova teve conosco aqui e o grupo renova tinha um grupo chamado RR que participa do grupo renova e que vetou a venda para S aí ficou aquele ponto o regulador está com um processo em curso de revogação das autorizações em que todo mundo pelo menos o que foi colocado pela diretoria da renova para mim é que se essa revogação acontecesse conduzia a empresa a uma recuperação judicial e todo mundo sabe o que significa recuperação judicial nesse país e me assustou doutor André porque o grupo RR vetou a assunção a compra por parte da S com o seguinte questionamento colocado que era a retirada do grupo do processo de controle hoje aconteceu isso ainda precisa do anuência da SFF porque conforme colocado tem a CMGT a Lightcom não havia necessidade esse processo ainda precisa passar por todo um rito da SFF com relação a anuência porque tem tarifa regulada há sim um protocolo de um documento em que os agentes ontem aí eu friso ontem colocaram como um plano de transferência mas as nossas áreas não conseguiram analisar ainda até porque pela robustez e pela literalidade do que se exige como plano de transferência não guarda muito não guarda muito as formalidades mas enfim é alguma coisa a gente tem um presidente aqui da S mas eu digo assim nós chegamos a um ponto e agradecer aqui ao presidente Ítalo que esteve aqui fez a sustentação oral agradecer ao Cristiano Barros também presidente da Renova que já esteve conosco e ao doutor Franklin que aí é como empregado a gente assiste aí o movimento da CMIG a gente vem acompanhando e essa lutar a gente vê as suas colocações mais no sentido de um apelo de assim nos permita ter mais uma chance agora aí tem o contraponto do regulador até que ponto vai essa chance até que ponto nós podemos esperar porque o presidente Ítalo está aqui mas daqui a seis oito meses a depender de como o mercado se comporta e essa transação leva o tempo que se leva pode ser que mude também e aí a gente não tem o que a gente não tem nenhuma segurança que é o que eu falei logo no início com relação ao doutor Rodrigo numa conversa que nós tivemos aí no outro processo ele chegou a cobrar uma garantia para poder analisar o plano de transferência entendeu chegou a dizer assim não para poder analisar um plano de transferência eu vou cobrar garantia igual a Pluilão para poder ter algum tipo de compromisso porque senão a gente fica a ver navios caso qualquer situação de uma negociação ela se reste prejudicada e sem nenhuma culpa dos agentes eu não posso aqui condenar Brookfield porque saiu ou um Xangai porque saiu são regras do mercado a gente vai onde é atrativo eu vou comprar uma casa que nesse momento a minha esposa adorou amanhã o bairro não está mais interessante eu chego lá e desinteressei acabou o dinheiro o financiamento do banco não deu enfim mas é por essa razão senhores que eu passo a fundamentação do voto em decorrência de ações de fiscalização realizada pela superintendência de fiscalização dos serviços da geração se identificou que as centrais geradoras do complexo eólico Alto Sertão 3 fase B não possuíam viabilidade de implantação no curto e médio prazo por conta disso foram lavrados termos de intimação com a proposta de revogação das respectivas autorizações segundo detalhado na tabela 2 deste voto a motivação que sustentou a expedição dos termos de intimação a respectiva manifestação da renova calcada na apresentação de plano de transferência de controle societário das empresas bem como as tratativas mais recentes para viabilizar a entrada do novo investidor estão detalhadas adiante da lavratura dos termos de intimação a SFG realizou ao longo de 2017 diversas ações de fiscalização em empreendimentos sobre a responsabilidade de empresas controladas pela renova tais ações de fiscalização foram conduzidas a partir de uma primeira etapa de monitoramento que identificou dificuldade de viabilização do início das obras obras paralisadas há mais de ano atraso médio estimado de cerca de 3 anos no que concerne a obrigação da entrada em operação comercial das usinas no tocante as usinas do complexo alto sertão 3 fase b constante da tabela 1 o rito formal teve início em outubro de 17 com a expedição do ofício 624 o qual solicitou uma diversidade de informações para melhor avaliação das condições identificadas na etapa de monitoramento bem como convocou representantes da empresa para apresentação dos dados em reunião presencial da ANEL com base nos dados apresentados se avaliou presente o comprometimento das atividades e prazos de implantação das usinas assim como se mostrou evidente a inexistência de factibilidade da implantação uma vez que o atraso na implantação dos empreendimentos levou ao descumprimento do cronograma proposto pelo empreendedor e fixado nos atos autorizativos as projeções da renova à época já indicavam atraso no início da operação comercial das unidades geradoras das usinas equivalentes a três anos a comprovação da falta de recursos financeiros para viabilizar o início das obras e a não comprovação da equalização da estrutura financeira da renova energia se mostrou o principal caminho crítico à implantação das usinas a negociação com o grupo Brookfield se estendia desde novembro de 17 e já apresentava diversas postergações dos prazos previstos para sua conclusão a empresa não possuía contratos de fornecimento de aerogeradores assinados tão poucos contratos de serviço e montagem as licenças de instalação das usinas foram emitidas a partir de 2014 restando demonstrado que a obtenção das licenças não foi suficiente a viabilidade da implantação dos empreendimentos os contratos de uso foram firmados com o operador nacional do sistema elétrico todavia considerando a inviabilidade da implantação dos projetos levavam as usinas a serem contabilizadas no cálculo da margem de escoamento da subestação IGAPURAN 3 impedindo assim que outros empreendimentos pudessem ser planejados para a respectiva subestação outro quesito pontuado pela área técnica na exposição de motivos dos termos de intimação foi a limitação de prazo para a implantação dos projetos eólicos definidos na resolução normativa 391 de 15 de dezembro de 2009 o qual não pôde ser superior a 3 anos a SFG relembrando que tal dispositivo normativo foi inserido um arcabouço regulatório como inibidor de possível reserva de mercado frisou que os prazos observados para os casos em análise em muitos se mostravam superiores ao disposto na norma deste modo entendo que a lavratura dos termos de intimação em nada se mostrou precipitada ou infundada pelo contrário a análise que se fundamentou tais termos demonstram expressivo atraso na implantação dos projetos e uma deficiência grave em diversos fatores diretamente associados à factibilidade da construção das usinas caracterizando grave prejuízo ao objeto das outorgas qual seja a implantação e exploração dos respectivos empreendimentos de geração de energia elétrica além do mais registro novamente que a diretoria colegiada ao analisar o pedido de excludente de responsabilidade apresentado pela renova decidiu por indeferir o pleito de alteração do cronograma das usinas do complexo eólico alto sertão 3 fase B conforme consta no despacho 233 de janeiro de 2018 e aqui só para frisar o que foi falado hoje de manhã doutor limpe sempre com o prisma que naquele momento a SFG já detectou todas as condições críticas financeiras em que a renova não conseguiria mais implantar os empreendimentos o que não foi possível alterar o cronograma diferentemente do que nós decidimos hoje de manhã da manifestação aos termos de intimação em sua manifestação a renova conforme asseverou a SFG na nota técnica 17 de 18 não rebateu diretamente os argumentos apresentados a respeito da inviabilidade da implantação dos projetos na ocasião a controladora das empresas intimadas centrou sua posição no fato de o artigo 4 da lei 9.074 de 7 de julho de 95 com redação dada pela lei 13.360 de 17 de novembro de 16 permitir a apresentação do plano como alternativa à extinção e aqui senhores diretores não é uma faculdade a lei ela remete que a agência analisará como a agência já analisou e a lei não dá esse direito indestintamente quantas vezes forem necessárias tendo em vista que há sim uma razoabilidade a tomar uma decisão por isso a gente coloca 4 anos já estamos num ponto que chega ao nível de estrangulamento com relação à espera pontuou que as negociações com a Brookfield estavam avançadas inclusive tendo seu conselho de administração aprovado proposta do novo investidor para adquirir diversos projetos dentre eles o do complexo eólico alto sertão 3 fase B destacando que o contrato de aquisição das empresas estaria firmado até 27 de abril e aqui eu assevero aqui o conselho de administração já tinha aprovado asseverou ainda que o cronograma de ações que está sendo percorrido pelas partes e que vem sendo relatado e acompanhado por essa anel considera a apresentação do plano de transferência a essa anel em 4 de 5 de 2018 neste contexto a SFG indagou a renova para em conjunto com o novo investidor apresentar um plano de transferência contendo alguns requisitos mínimos como a apresentação de um contrato vinculante entre as partes e um dossiê a ser elaborado pelo controlador futuro com informações a respeito do cronograma de implantação recursos financeiros fornecimento de equipamentos e serviços dentre outros ocorre que conforme registrado pela já mencionada correspondência 598 de 18 a Brookfield informou a anel que apesar dos esforços mantidos negociações para aquisição dos ativos da renova não chegaram a bom termo levando ao encerramento das tratativas denota-se em que pese a renova ter sustentado toda a sua estratégia de manifestação aos termos de intimação na negociação com a Brookfield fato é que as tratativas não se mostraram exitosas tal situação levou a empresa a não ter condições de apresentar qualquer plano de transferência naquela ocasião permitindo apenas um requerimento de prazo adicional de 60 dias para dar sequência às tratativas com possíveis novos interessados e aqui frisamos esse prazo foi concedido em virtude deste cenário a SFG encaminhou para a diretoria colegiada a proposta de revogação das autorizações das centrais geradoras do complexo eólico alto sertão 3 fase b nos termos da nota técnica 17 de 18 no qual ressaltou não vou me vou me eximir de ler senhores são citações da SFG que corroboram com o voto que a gente está proferindo das tratativas recentes para a transferência do controle societário durante a instrução ainda sob a relatoria do então diretor Tiago Barros Correia após a desistência da Brookfield na aquisição dos projetos representantes da Renova bem como Light e Semig estiveram na agência para apresentar novas estratégias para viabilizar a implantação de projetos da empresa dentre eles o do Complexo Eólico Alto Sertão 3 Fase B essa interação ocorreu em reunião realizada ainda em julho de 18 na ocasião foi relatada como estratégia principal para viabilizar a implantação dos projetos a alienação para terceiros destacaram os representantes que estavam em cursos tratativos com outros agentes do setor elétrico diante dessas informações os representantes foram orientados a desenvolver com brevidade as negociações informadas de modo a permitir a apresentação de plano de transferência uma vez que essa seria a única alternativa para a concessão de prazo suplementar à instrução de toda sorte o que se apresentou foi a situação inversa não houve qualquer protocolo formal na agência de informações quanto à conclusão em definitivo das negociações para a entrada de um novo investidor para as usinas do Complexo Eólico Sertão 3 Fase B tão pouco entregue plano de transferência de controle societário de forma que se pudesse afastar a aplicação das penalidades de revogação por força do artigo 4º da lei 9.074 de 1995 com redação dada pela 13.360 de 2016 já sob minha relatoria diversas interações com os representantes da Renova foram realizadas em contexto similar como já referenciado em outubro de 18 foram tratados aspectos das negociações para a entrada do novo investidor dessa vez a STET naquele momento segundo representantes da Renova havia previsão para concluir todas as tratativas até janeiro de 19 em que pese essa expectativa em janeiro de 19 se configurava cenário ainda incerto e em reunião realizada na agência foi destacado que apesar do recebimento da proposta da STET para aquisição das usinas do complexo Alto Sertão 3 o conselho de administração da Renova não a aprovou os representantes da Renova informaram o andamento de discussões de caráter interno para a reestruturação societária que por sua vez viabilizaria a retomada da negociação com a empresa interessada nos projetos essa reestruturação estaria associada à aquisição da participação dos sócios fundadores da Renova pela CEMIG e Light por meio da emissão de debêntures privadas subscritas por essa última essa questão da debêntures privada foi que criou as grandes dúvidas com relação a SFF porque se não fosse debêntures privadas a priori a análise seria mais simples e também se nós não tivéssemos empresas com tarifas reguladas em desdobramento dessa reunião duas correspondências foram protocoladas na agência na primeira delas a CEMIG que indagou a SFF se o processo de reestruturação da Renova seria passível de anuência prévia a segunda apresentada pela Renova pede uma vez mais o sobrestamento da instrução dos processos enquanto transcorreram as negociações e implementações das transações descritas na primeira correspondência não me restou claro nem necessário sobrestar minha análise até a conclusão dessas transações como ponto inicial destaco que as operações de reestruturação da empresa são de inteira responsabilidade dos acionistas não cabendo à agência qualquer interferência no desenho ou estruturação por conta disso inclusive tais ações são de inteira responsabilidade dos agentes setoriais não se caracterizando como qualquer alha extraordinária para afastar responsabilidade perante o regulador segundo ponto pois mesmo que haja necessidade de manifestação da agência ou mesmo de órgão de defesa da concorrência sobre as transações pretendidas entendo que essas questões podem e devem constar de condições precedentes dos acordos a serem firmados entre os acionistas de qualquer forma destaco que a SFF já se posicionou quanto a esse pedido de esclarecimento destacando que as operações de emissão de debêntures privadas no tocante aquelas subscritas pela CEMIG-GT necessitam de anuência prévia da ANEL como terceiro aspecto apesar da noticiada conclusão da operação de aquisição dos projetos de alto sertão 3 pela STT fato é que não há nos autos do processo qualquer plano de transferência de controle societário que envolva o atual e pretenso futuro controlador e aqui cito senhores foi entregue ontem durante a tarde uma prévia de um plano mas que entretanto não foi possível ter nenhuma análise sobre a colocação se guarda todas as formalidades e se é possível analisar como plano por isso o voto já estava disposto desde quinta-feira quando entrou na pauta dessa forma não nos restou análise sobre esse documento diga-se de passagem transcorrido aproximadamente um ano desde a manifestação da Renova aos termos de intimação momento onde a empresa passou a se posicionar formalmente junto à agência que a alternativa mais viável para viabilizar a implantação dos projetos era a alienação a terceiros não se tem instrumento que se possa avaliar sobre a luz do artigo 4º da lei 9074 de 95 modificado pela 13 360 de 16 diante da ausência de documentação que demonstre a assunção de responsabilidade perante a agência e aí eu digo perante a agência via instrumento vinculante entre as partes bem como estruturação pormenorizada de novo investidor para desenvolver os projetos não resta evidente o equacionamento da questão para fins da presente avaliação no estágio atual a questão se assemelha em muito como observada ao longo de toda a instrução desde o início da ação de fiscalização que culminou com a lavratura dos termos de intimação as informações indisponíveis para análise do órgão regulador possuem caráter muito geral e abrangente sem qualquer evidência concreta de equacionamento ou tratativas firmes por derradeiro destaca-se novamente a incipiente estruturação dos projetos e o descumprimento das obrigações assumidas nas respectivas outorgas transcorrido prazo superior a quatro anos desde a emissão dos atos autorizativos sequer a um plano de negócio estruturado por parte da atual responsável pelas outorgas haja vista ausência de contratação de bens e serviços e da devida estruturação financeira nos autos para viabilizar as centrais geradoras está materializada a alternativa de alienação das autorizações a terceiros o que ainda não está concluído ademais os atrasos dos projetos se mostram prejudiciais ao sistema elétrico pois primeiro indica frustração de expansão da capacidade de geração e segundo criam impedimento da iniciativa de outros interessados na exploração desse potencial eólico na região do complexo esta última questão ainda se mostra agravada pois diante do fato de as usinas possuírem contratos de uso de sistema assinado desde 2016 se impõe um limite à capacidade remanescente do sistema interligado nacional para escoamento de energia por centrais de geração localizadas na região isso é um ponto que a gente tem que ter muita atenção dessa maneira diante do descumprimento de obrigações das autorgas da avaliação de inviabilidade na implantação das centrais eólicas do complexo eólico alto sertão 3 fase b e em fase de ausência do plano de transferência de controle societário acostado aos autos para que se possa arguir pela aplicação do dispositivo legal introduzido no artigo 4º da lei 9.074 de 95 pela lei 13.360 de 16 decido pela revogação das autorizações das eólicas coxilha alta conquista botucara macambira tamboril carancudo carrancudo ip amarelo cabeça de frade canjão jequitibá tigui anísio teixeira lençóis caliandra icó alcaçuz putumajú caçanção iburana de cambão e embiro sul essa análise fundamenta nos dispositivos de lei passa ao dispositivo a partir de tal análise do que consta nos processos 48.542.40 de 2015 traço 63 48.515.17 de 2015 traço 4 14.96 de 2015 traço 19 o 19.06 de 2015 traço 21 15.16 de 2015 traço 51 15.22 de 2015 traço 17 15.04 traço 27 15.12 de 2015 traço 73 14.99 de 2015 traço 52 15.02 de 2015 traço 38 15.09 de 2015 traço 50 14.93 de 2015 traço 85 19.40 de 2015 04 15.07 de 2015 61 15.20 de 2015 traço 10 14.95 de 2015 traço 74 19.16 de 2015 67 15.00 de 2015 traço 49 14.98 de 2015 traço 16 15.21 2015 traço 64 voto por emitir resoluções autorizativas minutas anexas que revogam as resoluções autorizativas referentes às centrais geradoras eólicas eólicas Cochilha Alta Conquista Botucara Macambira Tamboril Carrancudo Iperamarelo Cabeça de Frade Canjão Jequitibá Tingui Anísio Teixeira Lençóis Caliandra Icó Alcaçuz Putumaju Cansanção Iburana de Cambão e Embiruçu e determinar a superintendência de fiscalização do serviço da geração abertura de procedimento administrativo para instrução de penalidade de suspensão temporária de participar em licitações para obtenção de novas concessões permissões ou autorizações bem como do impedimento de contratar com anel e de receber autorização para os serviços e instalações de energia elétrica nos termos previstos do inciso quinto do artigo segundo da resolução normativa 6.3 12 de maio de 2004 senhores diretores é o voto em discussão bom queria dizer que o diretor Efraim ele tentou trazer todos os elementos desse processo para o voto então quero parabenizar eu concordo com todos os argumentos trazidos pelo diretor a agência tem que ter um limite a gente precisa atuar nesses casos sem deixar que o tempo corra e a gente nada faça agora eu tenho dúvidas a primeira que foi protocolado um plano de transferência ontem nesse plano de transferência consta o prazo para realização dessa efetivação dessa transferência qual é esse prazo podia por favor ir ao público que a reunião é gravada e ela está sendo transmitida ao vivo até para que todos possam participar e tudo claro bom esse é um vou pegar aqui para ter a devida bom nós temos fase B1 B2 e B3 da qual a fase B1 entra em 2 do 1 de 2022 a fase B2 2 do 4 de 2022 e a fase B3 1 do 4 de 2023 isso entrada em operação COD sim mas e a transferência a transferência a transferência nós temos assinando o SPA nós temos um mês não é isso eu queria a ajuda do 60 dias para transferência e qual a análise da aí no caso para o diretor qual o tempo de análise a ANEL precisaria para avaliar todos os documentos entregues pelas empresas hoje nós temos dois pontos que devem ter uma análise aí uma é a questão do controle societário com emissão de debêntures privados por parte da Renova no tocante ao grupo RR que compõe até ontem até porque também ainda tem a fase de anuência a SFF ainda vai fazer essa análise isso necessariamente numa composição de decisão após isso isso vai para a SFG que tem o seu tempo próprio de análise e com relação a requisitos enfim a SFG que faz a análise do plano uma vez o plano sendo tendo sua análise aprovada naturalmente externamente tem a parte dos agentes que tem que entregar porque entre eles ainda tem governância sobe vai aprova em conselho porque hoje eles ainda carecem de aprovações então sobe para conselho aprova entrega na agência aí tem uma questão vinculante a agência analisa isso daí primeiro passa pela questão da SFF analisar isso segundo passo passa pela SFG analisar esse plano e cumprir toda a ritualística necessária porque a gente está fazendo tirando um agente de alguma coisa que foi leiloada ele está saindo e vai entrar um outro agente isso aí tem todos os requisitos feito isso só para a diretoria analisar se ela aprova ou não o plano só uma complementação se me permite diretor Elisa a questão do prazo depende muito do teor do plano a necessidade de eventuais complementações que as superintendências SFG no caso CFF entenda ser necessário ou se o plano já estaria redondo digamos assim pronto para deliberação pela diretoria só lembrando que sempre e aí os que eu acompanhei doutor Elisa e o meu pouco tempo de casa sempre as nossas áreas são muito proativas com relação a isso seguindo o que nós sempre colocamos aqui a ser observado no decorrer do voto em que as ações da agência elas são bem céleres o que verdadeiramente a gente tem é que a celeridade que a gente tem elas geralmente não guardam semelhança com a celeridade dos agentes para com a entrega das devidas documentações necessárias então assim pode observar no decorrer de todo o processo em que a gente já está falando aqui em quatro anos e aí bem asseverando a colocação de que a gente sempre ouve eu não estava aqui eu peguei o processo num bonde já andando mas a gente observa a diligência das nossas áreas esse processo chegou para mim por volta de setembro logo em setembro eu fui procurado e pedi não estamos correndo no processo então a gente sempre se pautou em tentar viabilizar o ponto aqui é saber exatamente porque até ontem nós tínhamos também uma Brookfield com o processo aprovado em todas as instâncias a questão toda é essa e a questão é que a gente tem lá um sistema de transmissão também com a reserva calçado para outros projetos não entraram tem uma reserva de mercado e tem essa situação que não se resolve entendeu naturalmente hoje o processo só está aqui protocolado por uma única razão porque quinta-feira o processo entrou em pauta do contrário a gente não teria esse processo aqui colocado então assim o que a gente observa e eu às vezes a gente até parece que a gente às vezes tem algum tipo de vontade ou de alegria em estar relatando esse tipo de processo mas verdadeiramente não guarda nenhuma vontade não a questão toda é que a gente como regulador tem o exato momento de dizer o seguinte dá para esperar teremos novo tempo e aí aquela crítica que eu tenho na 13 360 não há nenhum processo de vinculação com o novo que se propõe daqui 3, 4, 5, 6 meses se houver uma desistência novamente nós estamos a estaca zero a gente tenta uma a gente tenta duas como já aqui não foram só uma não só fazer uma uma reflexão sobre esse dispositivo da lei 13 360 também tem algumas considerações sobre esse ponto eu acho que ele é positivo de forma geral que ele permite que o empreendedor que não tenha conseguido performar e a uma eventual transferência de controle seja benéfico em relação no caso de um empreendimento de transmissão uma nova uma relicitação daquela mesma obra ou no caso de um empreendimento de geração uma contratação para um novo leilão de geração mas talvez seja essa análise realizada pela ANEL ela não é obrigatória não é uma aprovação obrigatória apresentou o plano existe a aprovação e a e a suspensão do processo de caducidade carece de uma análise da ANEL esse ponto que até o Efraim comentou que eu que a gente conversou pela manhã a minha visão ele é fundamental que o novo pretendente é a porte garantia para que cinco seis meses depois uma desistência tem uma tem um efeito sobre o agente para que não aconteça como no caso da Xangai Eletro Sul no caso da Brookfield que foi colocada nesse caso que depois de uma negociação o agente desista e simplesmente a gente tenha perdido o prazo a garantia acho que representa uma força de que o agente um sinal de que o agente de fato está disposto a performar e não desistir por mudança de mercado de novos leilões que venham a correr outras oportunidades para novos investimentos o diretor André acho que o presidente da S gostaria de fazer só se for para fazer algum esclarecimento que o debate entre os diretores é só um elemento novo É só um esclarecimento aqui diretor-geral a transferência da fase B depende só entre a Renov e a STT só depende da aprovação da ANEL CAD e BNDES então após a assinatura do SPA do contrato de compra e venda a gente é altamente diligente em passar a propriedade do ativo obviamente que a análise da ANEL com o plano de transferência fica a cargo da STT mas enfim a gente não tem nenhuma relação com a relação RR RR e Renova a nossa relação é Renova venda passou para a gente o que acontecer com a Renova e RR é um problema da RR e da Renova o nosso problema a partir do momento que a gente está com a posse do empreendimento é executar o empreendimento e aqui eu estou colocando a posição da STT como presidente algum dia talvez como presidente da empresa como presidente da empresa falando de que a gente tem todo o interesse em investir no projeto e faremos isso com toda a diligência possível diretor relator em fazê-lo então só enfatizando não temos nada a ver com o que é Renova e RR assinamos é propriedade nossa responsabilidade nossa obrigado obrigado mais alguma ponderação dos senhores bom eu acho o seguinte senhor diretores nós estamos aqui o diretor Efraim assim como disse a Elisa pontuou muito bem em seu voto o que veio acontecendo com o processo ou seja são outorgas que era para entrar em operação comercial setembro de 16 janeiro de 17 a fiscalização se iniciou em março de 17 os termos de intimação foram emitidos em janeiro de 2018 então tem um longo tempo em que esses processos estão tramitando e a administração aqui eu vou colocar a situação contrária aqui parece que é anel que está numa corrida de obstáculos ou seja toda vez que vai revogar outorga sempre acontece um episódio um fato novo um novo interessado e a gente não consegue levar a cabo então aqui teve num primeiro momento a empresa Bruxel não logrou êxito agora estamos tendo uma nova iniciativa com a ES e até para dar peso institucional e seriedade ao preço da ES está aqui o seu presidente na sessão colocando o interesse da ES em adquirir esses empreendimentos não sei doutor Efraim é colocar aí a sua avaliação apesar de estar esse processo está transcorrendo a longa data ontem foi apresentado um processo aqui um pleito de transferência e como o senhor bem pontuou provavelmente esses pleitos só foram apresentados ontem em função do processo ter sido pautado na quinta agora assim é muito ruim esse cenário de vazio acho que a agência precisa imediatamente regulamentar esse dispositivo que a lei prevê e fazendo um paralelo com o que aconteceu outro dia com um agente de transmissão para que ele pudesse pleitear a gente exigiu que ele aportasse garantia então hoje nós temos todas as regras de garantia vigentes para estudos de outorga de empreendimentos eólicos aí submeter a avaliação do relator as suas ponderações o que ele acha em função até das colocações aqui dos direitos manifestação dos diretores do colegiado assim avaliar se vale a pena avaliar esse documento que foi acostado ontem no processo e agora eu entendo que se caso o relator entenda que é pertinente no mínimo deveria se exigir um aporte de garantias e aí sugerir agora dar uma data aqui para que se aporte garantias para que a gente possa analisar esse plano porque analisar sem nem sequer o aporte de garantias depois todo o histórico isso é muito ruim tem duas ponderações que assessoria estou igual o doutor Sandoval na interação aqui com assessoria conversando aqui com a doutora Tiziana também e nas ponderações colocadas com relação a relação comercial entre Renovil e a e a a S uma vez não tendo a anuência da ANEL e uma vez criando algum problema impacta sim na relação comercial então a gente poderia ter algum tipo de problema nisso mas como a gente doutor André seguindo dos diretores que aqui estão a sua a sua estada nesse colegiado permeia alguns anos mais do que a a nossa seguiremos sua sugestão no sentido de assessoria também já ponderou aqui a gente vai estar aí num prazo muito curto analisando todas as ponderações colocadas e a gente vai retirar o processo de pauta para análise desse documento posto ontem pela pela Renova e um compromisso que a gente vai ter com o colegiado de trazer esse processo o mais rápido possível para a pauta e não tenhamos dúvida que ainda que o regulamento não esteja aprimorado mas esse colegiado ele é ele é soberano com relação às decisões regulatórias a gente vai estar sim ponderando sobre esse ponto de garantia que já começamos a discutir lá no processo da Letro Sul portanto senhores diretores eu estou retirando o processo de pauta o processo doutor Efraim foi retirar de pauta mas o processo da transmissão foi no âmbito da superintendência a exigência de garantia correto foi no âmbito da concessão da transmissão mas já estava no âmbito da relatoria já estava no âmbito da decisão de colegiado não no âmbito da relatoria interagindo com a superintendência mas não foi uma decisão do colegiado foi um prerrogativo da relatoria e na verdade ainda não tem decisão doutor André seria uma proposta seria uma proposta o que o doutor Olímpio trabalhou lá atrás que a gente quando a gente decidiu a Letro Sul eu fiz uma crítica severa com relação a essa questão da Xangai ter deixado o processo de algum tempo e ter deixado a relação comercial e perante a agência que nós chegamos a ter data eu lembro aqui que nós tínhamos data de assinatura da Xangai marcado no seu gabinete para assinatura e a Xangai não compareceu e naquele momento nós refletimos sobre esse ponto doutor Olímpio na sequência do processo já implantou no modelo óbvio que é um modelo que ainda não não é que implantou foi sugestão e agora catando também sua sugestão a gente vai interar junto com a superintendência para criar o ambiente o caso da Letro Sul que surgiu essa dúvida pelo fato da postura da Jaque aí na sequência tivemos o caso da Jaque não da Xangai aí na sequência tivemos o caso da Jaque na Jaque nós exigimos a garantia isso mas no âmbito da Relatoria no âmbito da Relatoria então esse caso se assemelha ao da Letro Sul nós temos a Brookfield que gastou quase dois anos nessa história saiu do processo e entra a S e como nós já atuamos no caso da Jaque o desejável é que tivéssemos uma resolução padronizando isso mas submeter as suas considerações que seria muito interessante a exigência dessas garantias para que a gente pudesse continuar analisando esse processo e lembrando né condição de protocolo aprovou há uma condicionante colocada uma análise de factibilidade por parte da ANEL a 13360 dá o direito a análise é facultada ao colegiado então retirado do processo de pauta esse é o último processo da pauta do dia de hoje então portanto declaro encerrada a décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 boa tarde a todos a estrada e a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto